Rio, você tem que jogar por igual, desse jeito nela toda Então aqui você vai gastar uns dois galões, um galão que vai passar arriscado, não dá Ah, meu Deus, eu vou fazer um porque... É, se não der, você vai ficar com o serviço pela metade Mas aí eu falo pra ela das minhas padrões, né? Tá, dá o pano aqui no chão Grava Pode ser esse assim, ó? Pode, qualquer pano de chão Pois é, aí o produto vai tirar só amarelado, encardido aqui, tá vendo a cor, ó? Aí depois que você impermeabilizar, que ele vai voltar a cor Porque isso aqui é encardido, amarelado, ó Tá vendo o pó? Tô Quando você jogar, você vai ver que é encardido Aí você tem que dar a segunda, por isso que você vai gastar dois galões Pra você tentar tirar as ferrugem o mais possível, tá vendo? Porque esse piso aqui você tem que repetir a de novo, pra ficar novinho, ó Aí é onde fica as manchinhas, você joga de novo E vem com o lado da esponjinha, do lado verde Põe uma luva, tá? Aí vai tirando, onde ele caiu, ele vai limpar Tem que usar aquela luva de enfermeira, pode ser? Ou não? Eu posso botar quatro, né, em cima da outra? É, isso é bom que ela tem que pular Não, é só se você for usar a esponja, né? Você coloca uma luva Ah, tá, mas você falou que eu posso usar uma vassourinha de pelo, né? Tem que pular macia pra espalhar Trabalhar o produto Aí onde fica as manchinhas Não pode, mas no caso é só o galão Só o produto Aqui vai três galões, entendeu? Aqui é dois galões Dois deixa de peso Mas esse aqui não dá, vai dar pra metade só É Se brincar dois aqui, ainda passa arriscado Ai, meu Deus do céu Tchau